Esse é o jogo que a gente vai jogar hoje, olha isso, olha o design dessa coisa, olha esse menu cara, se não é o menu mais perfeito do mundo, o alinhamento dos botões, é um alinhamento de outro planeta, eu tenho quase certeza que isso aqui deve estar roubando dados, cara, olha isso aqui cara, e ainda dizem que é mais fácil fazer UI em outros programas, tá ligado? Olha essa porra dessa interface cara, até no game maker eu consigo fazer uma mais bonita do que aquela dali mano, start game, tá, cara, quando eu pego essas formas geométricas abstratas geratórias, tem um sonzinho de fundo que parece uns passos, cara, a música é muito alta em relação aos efeitos do jogo, esse é o menu do jogo pausado, jogo está pausado, continuar? E aí aparece o fotão dele gigante aqui do lado cara, o que eles querem toda hora ficar mostrando esse render dele mano, acho que acharam tão foda que precisavam mostrar toda hora, esse é o GTA 6, deve ser né cara, eu não entendi ainda qual era o desafio aqui, caralho, quase entendi qual era o desafio, acho que eu quase caí ali, boomer skin, isso aqui é boomer skin, essa daqui é boomer skin, porque essa daqui é da galáxia e essa daqui é de ouro, boomer skin, é só o peixe normal mano Agora todo jogo estranho parece ser trabalho maléfico do sector Eu não sei como é que vocês ainda acham que vai ser isso cara, já faz, aceitem que eu não vou mais trollar vocês, é só um jogo ruim mesmo, a culpa não é minha, e é free to play ainda por cima, eu nem paguei por isso, o que é isso aqui? Qual é a dessa água preta que me passa tipo um efeito doido em mim mano, se eu me bater aqui eu morro? Ó tem ragdop, vocês viram eu saindo voando num framezinho? O poste não tem colisão gente, só pra confirmar aí, caso alguém tenha se perguntar Porra de jogo velho, ai ai, as coisas que eu não pago pra jogar que eu com certeza pagaria Sabe, acho que essa é a melhor coisa de ter dinheiro e fazer stream, é poder comprar jogo ruim pra transformar eles em dinheiro de novo pra comprar outro jogo ruim Ou será que eu sou louco? Não, eu sei que eu não sou, tipo olha meu gosto, como é que eu poderia ser louco? Ai meu Deus, achei pico o design xadrez, então o design do jogo parece que ele tá em design ainda, tá ligado? É muito fácil Já sei que no final esse peixe do capeta vai virar o tiba Será? Mas daí eu teria mandado pro tiba né, é foda sabe, tem um público que não confia em ti E enquanto isso tu tem que ser tipo god gamer pra ganhar o jogo fishy, e ai leque? Nossa que bosta, isso aqui eu esperava também né, essa porra volta né Ai meu Deus, ai meu, ai eu quero dar o cu, ai que horror O pulo não é, o pulo não é controlável mano, quem que faz isso velho? Porra de game de, ai meu Deus, a plataforma só, ai, ficando doidinho Pronto, tá lá Meu Deus do céu Level 4? Eu acho que só tem 5 Ah não, que a gente já tá chegando no fim do jogo Nossa, pegou bem no meu pinto Peixe tem pinto? Que pergunta Todo macho tem um pênis Meu Deus Nossa cara, que isso? Que speed run mano Ahn? Ahn? Velho, eu juro que eu não entendi Tá, agora eu entendi o que aconteceu Suave Ah, a plataforma não desce, ela ressurge aqui embaixo Tranquilo, suave, suave Ah, que ridículo mano, vai acabar o jogo Aqui ó, dá pra passar essa fase só andando Ó Só andando, só andando agora, agora é sério Legal Calma aí, só andando Agora é sério hein, agora é sério Tá lá, pronto O que que é isso aqui cara? Ai meu Deus Formas geométricas, tesudas Ganhar dinheiro, fama, views Nunca Acabou Esse foi o jogo todo Isso era o que eu tinha preparado pra essa live Coloca na estante Não, pera, 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 pera O quit game Literalmente fecha o jogo inteiro Calma aí que tem fase bônus, né gente Pô, tá de sacanagem Vocês acham que eu não ia me lembrar Bônus level Tá lá, porra Mais conteúdo, relaxa Pera, não tá igual? Isso aqui não é a primeira fase do jogo? Ah não, tá diferente Eu sou um peixe, eu tô de fato dentro d'água Só nas fases bônus Caralho, cada fase eu tô num lugar Imagina A grana que foi gastada nessa produção Por que que eles deixaram isso aqui nas fases bônus? Cara, eles tem um monte de sistema novo Que tá só nas fases bônus Tá, pera, eu entendi, tá? Eu entendi já o que tem que fazer Relaxa Vai piscar, vai piscar Pronto Tá lá, safe Tô esperando piscar pra ele trocar pra cá Isso aqui não era pra... Por que fogo ia me lançar tão alto pra cima? Que porra... Parece um cara do Animal Crossing Parece aquele bicho do Animal Crossing, mano Que porra é essa? Mano, as fases bônus são melhor que o jogo base, mano Que isso? O cara colocou muito trabalho nas fases bônus, mano Mano, que que é isso aqui? Obrigado, Thea Que porra é essa daqui, hein? É umas cobras que cospem cocos Deixa eu... Eu ia falar, deixa eu tomar uma porrada de um coco Agora eu já sei, pra pular aqui, ó Aí pula aqui, ó Vai mais rápido, vai mais rápido No quê? No Cannons? Agora, agora vai Safe demais O cara manja Alô? Plataforma Velho Eu entendi, mas eu não queria ter entendido Eu acho que eu tenho que pisar nos espinhos Não acho que seja possível Por que que eu não tô conseguindo pisar? Number of jumps? Cinco? Ah, não, pera Isso aqui é a quantidade de pulso que eu dei Vai se fuder, cara O quê? O quê? De onde é que surgiu o resto dos pulos? Eu fiquei apertando e do nada tinha E acabou o jogo Dez mais bônus levels Vamos lá, vai O jogo tá sem os controles O jogo tá literalmente sem os controles Tá desativado Eu não sei como fechar isso Calma, vou reabrir, vai Aí, foi, foi, foi Nossa, ufa Pô, já tava achando que a gente não ia conseguir jogar Eu nem entendi qual era o desafio daquela ali Mas tá safe Tem um quadrado invisível que me mata Que legal Mas não foi muito, muito funcional As pilhas do uracel Pois é, o jogo ele é cabeça nas... Vai se fuder, véi Foi com a skin roubada Ah, eu estou vendo o que você fez ali Ai, que delícia O da frente demora tipo duas horas pra destransformar Pulo agora Funcionou, mas eu não esperava que fosse funcionar Funcionou tão bem que eu me assustei, velho Vocês viram? Eu não tô acostumado com as coisas só funcionarem tão bem Ui Ah, vai se fuder Nem entendi Nem entendi Isso é um nível de quão esperto eu sou Que eu nem entendi E mesmo assim ganhei Aqui, ó Vocês acham que eu sou bobo? Ai... Cara, eu acho que o jogo só bugou mesmo, velho Eu tô vendo vocês falando aí do bloco transparente Mas eu só tô vendo esse e aquele outro lá longe É, tem um espaço bem grande assim entre eles Ah, o jogo crashou de novo, gente Viu só? Eu falo É só vocês mandarem alguma coisa E dar errado Ah, o jogo tinha bugado mesmo, gente Literal, apareceu uma mensagem de erro Dizendo você é bicha Fiquei horrorizado com a mensagem A CD Project falando que o cyberpunk tá funcional O cyberpunk Ah, yes Fases novas Vai cair coisas na minha cabeça? Adorei Adorei a tecnologia demonstrada naquela frase Eu tenho certeza que isso aqui tá minerando bitcoin Vai tomar no olho do meu cu Ah, meu Deus Foi Ai, meu Deus Tá Bem no cantinho Bem no cantinho Ai Yes Yes Foi, moleque Zerado Fish O restart só vai pro jogo base Deixa eu sair daqui E agora por último Endless Mode O que que tem aqui? O jogo crashou Uhul Tentativa de número 2 Vamos lá, hein Endless Mode O que que será que tem aqui? O que? O que? A fase tá se constru... Ah Velho, eu tô muito confuso O jogo me começa Intrigante Não, eu gostei É legal Endless Mode Endless, né Do inglês Sem fim Que a diversão não tem fim A gameplay é infinita Exceto quando ela acaba Prematuramente no segundo nível Quando tu fica preso Dentro de uma plataforma giratória Beleza, né Beleza, né Esse foi Fish Terminamos Seja lá isso o que significa Pra nós Tenho dois ainda Como assim tenho dois ainda? Store Page Calma Não é possível Small Updates O jogo teve update Esse ano Do inglês Passa Do inglês Beleza, né Do inglês